Baralho do seu Zé, vamos ver o puxão de orelha que ele vai dar ou ajuda com cedo, né? Talvez seja até para os homens já sentirem isso aqui. Ah, e é mesmo. Ok, vou tirar mais duas cartas para... Ah, sim, confirmou. Mais uma. Se você quer realmente mudança na vida, conquistar uma pessoa, você tem que deixar o seu lado malandro para trás. E não deixa nenhuma pessoa ser intermediária porque ela está atingirando algo contra, ou te atrapalhando mesmo, querendo te ajudar. Tem que deixar as traições de lado, e essa pessoa que você vai gostar, sim, ela é fiel. Vai te respeitar como você quer. Hum, legal, gostei. Ah, não terminou ainda. Bom, já que se estendeu, eu vou continuar um pouquinho. Procure fazer limpeza espiritual na sua vida, afastando magias que são trancas. Tem uma magia no seu passado te atrapalhando. Olho grande, mensagens ditas, palavras que tu também remoi de noite e que está atrasando o seu passado. Esse passado sempre traz à tona e atrapalha a sua vida presente. Você quer sempre manter os mesmos hábitos, né? Fazer as mesmas coisas com as pessoas e isso está te atrapalhando de tu ter um novo. Tu ter um novo. Opa, daqui pra cá. E tu ter alegria e se afrontar com as pessoas. Que no momento, se tu continuar só usando as pessoas ou só mantendo o mesmo estilo de vida, tudo bem, muitos amigos vão continuar perto de vocês. Mas tu está deixando de conhecer amor, as pessoas, porque só quer ficar no mesmo estilo de vida ou no mesmo lugar. Isso está te atrapalhando. Já que se estendeu pra dobro, a mensagem era pra ser transmitida. Obrigado, Sazé, obrigado, espiritualidade, obrigado a vocês, obrigado a todos. Amém.